Fala pessoal, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um TV Unirb, aqui pela sua Band Bahia e Sergipe. Hoje vamos visitar as instalações da Casa Pia, que exerce um papel social importantíssimo, não apenas na formação dos alunos que estudam aqui, mas também na orientação que é dada aos pais desses alunos. E nessa interação, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho de alunos de diversos cursos do Centro Universitário Unirb, junto a esses pais. E olha, a experiência foi maravilhosa. Eu convido vocês a participarem aqui com a gente. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Sou os meus sonhos construídos e os teus sonhos pretendidos. Já a coxão. A coxão são mais para, digamos assim, cravo, canela e palma, porque ela é mais dura. Então ela precisa ser fervida junto com a água. A miniatura não precisa. E quando for a erva hidratada, também não tem necessidade de ferver. Basta ferver a água, colocar na própria panela, na xícara, como vocês preferirem. E beber. O chá não é indicado que você adoce. É indicado que você tome in natura. Só que tem gente que não gosta de algumas folhas e aí adoça com mel, com açúcar. E a gente tem a oportunidade de conversar com o Filipe Falcão. Ele é estudante do sexto semestre do curso de farmácia do Centro Universitário Unirb. E junto com os demais colegas, bateu papo ali com os pais e os alunos. Informações importantíssimas foram compartilhadas. Filipe, seja bem-vindo ao nosso TV Unirb. Conta pra gente, nessa conversa, quais foram as informações que foram consideradas essenciais que vocês quiseram compartilhar com os pais e os alunos e que com certeza vão ajudá-los a ter uma melhor qualidade de vida. Seja bem-vindo. Obrigado, Walter. Então, nessa oportunidade que tivemos, é essencial que os pais entendam essa questão do uso, da forma correta do uso de algumas ervas medicinais. Tanto pra nutrição, quanto pra cura ou manutenção da sua saúde. Com relação a essas ervas, na forma de utilização correta. Mas não somente isso. As ervas medicinais, elas também são utilizadas para fazer outros tipos de medicamentos. Trazendo também consciência de que não se deve usar em grandes quantidades certas ervas, porque são hepatotóxicos, ou seja, prejudicam o fígado ou pode prejudicar a saúde com relação ao uso de forma indiscriminada também. Vamos tirar uma ideia. Ah, vou colocar lá um monte de folha, colocar dentro do vaso ferver e aquela erva vai acabar não tendo nenhuma propriedade. E a forma de utilização correta seria a quantidade de folhas, a forma que se prepara, quanto tempo devo usar, né? Por quantos minutos devo colocar em fervura ou em banho-maria, pra realmente aquela planta ter um efeito medicinal. Que legal, Felipe. Olha, o Felipe e os demais colegas, eles utilizaram inclusive algumas plaquinhas muito legais. Uma delas tinha a famosa folha de capim santo, né? Que tem que tipo de propriedade, Felipe? O pessoal em casa entender, pra que se aplica e como deve ser utilizado? Que é, né? Crescemos, né? Ouvindo que o chá de capim santo resolve um zilhão de coisas, mas serve pra que mesmo, amigão? A folha de capim santo, na verdade, ela tem uma propriedade calmante, né? Ela calma, é também antioxidante e se utilizado da forma correta, ela vai alcançar realmente essa função, né? Muita gente coloca a folha de capim santo, coloca e ferve água ali por muito tempo, acaba não tendo o efeito essencial de forma medicinal, né? Ela vai ter lá um saborzinho legal, mas não vai ter esse efeito. Mas, se você utilizar da forma correta, pode cortar ela em pedaços pequenos, levantar uma fervura, colocar ela, emergir nessa água e deixar ali por alguns minutos, 10, 15 minutos e depois fazer o consumo. É a forma correta de utilizar essa planta. Maravilha. Felipe, como é que você avalia essa iniciativa da Unirb de trazer vocês pra um ambiente como esse, pra ter contato com esse público? Isso é útil de que forma? Então, para o meu curso de farmácia, a função de trazer essa... Trazer, na verdade, os alunos, principalmente do curso de farmácia, com relação à utilização dessas técnicas, é trazer consciência aos pais, né? Desses alunos, de como utilizar de forma correta essas plantas, mas não só isso. Talvez também a questão de utilização de outros medicamentos que já não são medicinais, o uso de forma correta. Não utilizar de forma indiscriminada certo tipo de substâncias, que pode trazer prejuízos à saúde, em vez de trazer o efeito de cura. Então, essa utilização, ou essas campanhas, elas abrem um leque pra utilização de forma correta de determinadas substâncias. Por exemplo, um medicamento pra dor de cabeça, uma adipirona. Eu não posso utilizar adipirona de uma forma qualquer. Eu vou utilizar ela no tempo adequado, eu vou utilizar ela com uma certa... dando uma certa pausa pra que eu não venha ter uma toxicidade no organismo. Maravilha. E com essa iniciativa, a Unirb traz para os alunos a oportunidade de vivência prática, que é a chance de estar em conexão com o público. Esse mesmo público, daqui a algum tempo, o Felipe e todos os outros colegas vão estar aí, tendo a possibilidade de atender de forma profissional e muito mais capacitada. O Jô Hilton é um dos estudantes do curso de Engenharia de Produção. Ele já está no sexto, sétimo semestre. Sétimo semestre. Sétimo semestre. Eu querendo trocar sexto por sétimo, enfim. E está aqui junto com a gente nesse evento muito legal, participando com os demais alunos. Jô Hilton, conta pra gente que informações foram compartilhadas por vocês, estudantes dos cursos de Engenharia, com o público aqui da Casa Pia, nessa interação tão legal promovida aí na parceria da Casa Pia com a Unirb. Bom dia, bom dia a todos. É o seguinte, o que a gente trouxe aí foi a questão do lixo eletrônico, lixo tecnológico, onde vem abranger a importância do descarte, o que causa, como a forma de descartar na sociedade. Enfim, a gente abordou esse tema, que é um tema muito importante e é onde todas as casas hoje a gente se encontra. Hoje a gente labuta o tempo todo com lixo tecnológico. Vende celulares, enfim, itens, coisas que vem e onde a gente vem trazer essas informações, um pouco da informação, pra aprender, ajudar também, ajudar a questão da coleta, a questão do descarte, do descarte correto. responsável. A gente viu, João Hilton, nos últimos anos, surgirem vários pontos, né, em que a pessoa pode fazer o descarte responsável. Às vezes, daquele celular lá de 1900 e antigamente, né, você lembra os famosos tijolão que se você arrumasse na cabeça de um matava? Agora, nada se compara com esses smartphones que tem aqui, mas que cumpriram sua missão. Mas não podem ser jogados no lixo de qualquer forma, você simplesmente não pode apertar a tampa, levantar a tampa do lixo e jogar ali. Ele precisa de um descarte responsável, até porque muitos desses equipamentos possuem materiais que são altamente tóxicos, né? Exatamente. Como o chumbo, como o cobre, tem uma série de substâncias que vem a causar, agredir a saúde do ser humano. O chumbo é um dos principais aí, uma causa que não causa a... a situação de doença, a situação hepática, questão do... mexe com o psicológico também, enfim, uma série de causas que o lixo mal descartado, ele vem a afetar. E existe um outro aspecto que o Joieto tem muita propriedade para poder falar, que é o seguinte, é a reciclagem. Quando você faz o descarte responsável desse material, essas substâncias que estão ali, elas podem vir a ser aproveitadas na fabricação de novos equipamentos, né? Correto. Esse evento do Nibia aí, retrata muito isso aí, vem trazer um pouco disso aí, mostrar como funciona essa coleta. Hoje no Brasil é um pouco, bem pouco ainda, escasso ainda. Nós somos o quinto país no mundo que gera mais lixo eletrônico. E 3% desse lixo que a gente produz são reaproveitados. É muito pouco, é muito pouco. Então o que a gente pode fazer é isso aí, incentivar e conscientizar as pessoas, trazer esses eventos que a faculdade está trazendo e despertar nas pessoas essa vontade de querer fazer uma coleta seletiva bacana. E é importante, não só para o meio ambiente, mas para tudo. Abranja o todo, né? Com certeza. E com isso, com iniciativas como essa, alunos iguais a Joilton estão tendo a oportunidade de trazer as experiências, as informações de dentro da sala de aula para o público em geral. E essa troca realmente é muito gratificante. Um dos momentos mais especiais dessa interação dos estudantes dos cursos do Centro Universitário NIRB com o público aqui na Casa Pia foi promovido pela galera de Educação Física, igual o Denil. O Denilson está no sexto semestre. Cara, foi muito legal essa interação. E eu preciso saber, Denilson, que dinâmica foi essa realizada e qual era o propósito dessa atividade que vocês fizeram? Assim, nós fizemos uma dinâmica com dança, com a demonstração de pedalada, uma demonstração de caminhada. E é importante a comunidade saber que a pedalada tem muitos benefícios, inclusive para a saúde e também para o meio ambiente. Tirar um, dois dias da semana ali para ir ao trabalho de bicicleta vai reduzir o gás carbônico, vai ser bem para a saúde porque a caminhada promove isso, a caminhada e a pedalada promovem isso. A dança foi algo fantástico, todo mundo ali gostou, adorou. Ajuda bem a coordenação motora, a musculatura, enfim, foi bastante legal. E a dança quebra barreiras, né? Porque ela quebra a timidez do público, faz o pessoal se soltar. E isso acaba sendo uma coisa bacana. Denilson, me ocorreu uma coisa bem interessante, você falou a respeito da importância de pedalar. A Organização Mundial de Saúde disse que as pessoas que decidem fazer atividades físicas por pelo menos 40 minutos, todos os dias da semana, ou uma hora por cinco dias da semana, tipo de segunda a sexta-feira, elas reduzem em quase 60% as chances de virem a desenvolver problemas cardiológicos, né? Cardíacos. E a gente sabe, você falou agora, de uma atividade altamente aeróbica que é pedalar. E existe outra coisa que talvez você aqui em casa não saiba, mas o Denilson está aqui e ele vai ajudar você a entender. A panturrilha, que a gente chama popularmente batata da perna, é o nosso segundo coração, cara, eu não sabia disso. Com certeza, porque eles nos mantêm firme e nos mantêm em pé. A nossa perna toda, né, é o músculo que mais trabalha no corpo, além do coração, e nos mantém em pé, caminhando, pedalando, andando, a gente está na correria o dia todo. Então, pedalar fortalece muito essa musculatura da perna. Maravilha. E como é o segundo coração, fique ligado, porque é a batata da perna que puxa o sangue da parte dos pés e faz com que ele suba esse corpo todo e vá parar no coração. Então, quanto mais atividade física a pessoa puder fazer, melhor. Então, não adianta você ficar paradão aí, rapaz. Depois de terminar o TV Unirb, pegue sua bike ou seu tênis, ou se não tiver tênis, vai de sandália mesmo. Vai fazer uma atividade física, vai caminhar, vai correr, porque isso faz um bem danado. E certamente foi essa mensagem que vocês quiseram passar para o público, né? Com certeza. A conscientização de estar pedalando, de estar se exercitando, sempre, não parar, porque o sedentarismo traz muitos problemas cardíacos, muitos problemas musculares, então é bom a gente estar sempre se exercitando. Maravilha. O que você acha, Nilson, dessa iniciativa da Unirb, de estar promovendo essa interação de vocês com o público? Cara, é muito legal, porque a galera conhece mais sobre saúde, sobre bem-estar. A galera abre mais a mente para esse lado de estar fazendo exercícios, de estar chamando o outro para se exercitar também, certo? E acaba esse sedentarismo e é muito bom para toda e qualquer comunidade a Unirb estar fazendo esses eventos. Maravilha, Danilson. O curso de educação física, existem duas vertentes dele, tá? Você pode fazer a licenciatura para virar professor ou bacharelado, que certamente é o que o nosso Danilson está fazendo, para você atuar como personal trainer, como preparador físico de um time de futebol, de qualquer outra equipe, enfim, exercer a educação física no seu âmbito ainda mais completo, que é o mais ativo. Você pode, inclusive, cada curso tem cinco anos de duração, você pode juntar os dois, aliás, perdão, tem quatro anos de duração, mas você pode juntar os dois cursos e fazer em seis anos, o que é muito legal, porque você agrega ainda mais conhecimento e fica com múltiplas possibilidades de trabalho. Se você tiver alguma dúvida a mais sobre o curso de educação física, é só acessar unirb.edu.br, lá você vai ter acesso a um banco de informações que vai te ajudar, e muito, a tomar uma decisão, como o nosso Danilson fez. Vai ser um professor de educação física, vai ser um educador físico, que é muito mais amplo do que ser apenas um professor. Parabéns, meu irmão. Tudo de bom. E um dos cursos que marcou presença aqui nesta importante interação dos alunos do Centro Universitário Unirb com os pais de alunos da Casa Pia, foi o curso de Pedagogia. A Beatriz de Oliveira, ela está no quinto semestre do curso, é uma das alunas que teve a oportunidade de interagir com o público, e eu confesso que eu estou curioso, mas Beatriz me conta, que conteúdo foi compartilhado com eles, que vocês, estudantes do curso de Pedagogia, acreditam que vai ajudar demais no desenvolvimento dessas pessoas? Então, gente, prazer. Como ele falou, meu nome é Beatriz, né? E hoje a gente estava falando em relação à reciclagem. A gente vive num país, no Brasil, cujo a reciclagem não é um assunto que é muito abordado, que não é muito comentado, e aonde as pessoas têm costume até de descartar pessoas, né? É importante falar sobre isso. E aí, que é através da reciclagem, hoje a gente trouxe um assunto junto com os jornais. A gente pegou os jornais, os papeizinhos, fez rolinhos, e mostrou pras pessoas como é que elas poderiam fazer jarros com esses jornais. Ou seja, aproveitando um papel que, depois de ser lido, seria descartado de qualquer forma, né? Aí a gente conseguiu fazer um artesanato com isso. Que maravilha! A gente sabe, inclusive, que a depender do local, a pessoa tem até desconto na conta de luz se ela selecionar o material que pode ser reciclado. Aí vamos lembrar pro pessoal em casa quais são os materiais que podem ser reaproveitados. Vamos lá. A gente tem o plástico, tem o papel. E uma informação importante também, que você falou disso aí agora, eu me lembrei que tem empresas que, quando elas utilizam materiais recicláveis, e elas demonstram, elas comprovam que elas utilizam materiais recicláveis, elas têm 22% de credibilidade, no caso, no PRNS, entendeu? Ela tem 22% de credibilidade. E é aí que nisso, elas também acabam, de certa forma, mostrando uma boa imagem e ficando bem na fita. Me conta, por que você escolheu o curso de pedagogia? O que é que tinha nele que te encantou? Em relação ao curso de pedagogia, eu sempre fui uma pessoa que falei muito. Isso é um fato. Eu sempre fui uma pessoa que falei muito. Sempre fui uma pessoa que me expus, que me impus também muito, sabe? Depois de muito tempo, na verdade. Demorou pra eu conseguir fazer isso, mas quando eu comecei a fazer, eu sempre fiz com muita força. E é aí que eu era uma pessoa que eu vivia muito no ambiente escolar. Eu gostava de estar no ambiente escolar. Se não fosse no horário que eu estava estudando, eu ia no outro turno, pra poder ficar lá com o meu professor de artes, fazendo arte, e participando dos projetos que não eram nem da minha turma. E é aí que eu pensava, poxa, eu gosto tanto da escola, eu não quero sair daqui não. Mas ao mesmo tempo eu pensava, poxa, mas eu preciso tomar um rumo na minha vida. Eu preciso buscar alguma coisa pra poder fazer. E eu sempre fui muito apaixonada pela educação. Sempre acreditei muito nos princípios de Paulo Freire. E pra mim é um prazer eu ter saído da escola e eu voltar pra escola e trazer os meus conhecimentos de forma que eu também aprenda todos os dias, sabe? A cada dia. E o melhor de tudo isso, sabe o que é? É que essa paixão que a gente percebe nela, na maneira como ela fala, isso vai contagiar todas as outras pessoas. Nossa, Beatriz, só agradecer pela oportunidade de primeiro te conhecer e saber o quanto essa paixão, essa energia boa que você emana quando você está falando daquilo que você gosta, o quanto isso vai trazer de bem-estar pras outras pessoas, porque elas também vão querer estar próximo desse círculo de energia boa que a Beatriz oferece. Tá aí, atenção galera, estudante do curso de pedagogia da Unirb. Não deixem ela terminar o curso pra... Não, já garantam logo. Me contrata! E a gente está aqui com a Sandra, ela que é uma das coordenadoras dos cursos do Centro Universitário Unirb, vai estar batendo um papo com a gente. Sandra, só pro pessoal entender, que evento é esse que está acontecendo aqui? Olá, então, hoje a gente está aqui, trouxemos alunos de vários cursos pra fazer uma atividade que já é a marca da Unirb, que é o projeto de extensão. Então, nesse projeto de extensão, a gente leva os nossos alunos pra uma comunidade, no caso aqui na Casa Pia, pra que eles possam exercitar tudo aquilo que eles aprenderam na academia. Então, esse é o grande objetivo. E levar isso para essa comunidade de uma maneira organizada. Então, hoje nós tivemos aqui o pessoal de farmácia apresentando as diversas maneiras pra utilizar o chá. Teve um ponto extremamente importante, que foi utilizar as plantas que nós plantamos no projeto do semestre passado. Aqui existe uma horta, onde tem diversas plantas que podem ser utilizadas pro chá. E esses meninos agora fizeram a retirada, a colheita dessas plantas e levar pra comunidade, no caso aqui para os pais, como pode ser utilizada. Que legal! Também teve, a gente está com um projeto maior, que é a questão de reciclagem. É, muito legal! Nessa questão de reciclagem, o pessoal de pedagogia trouxe as possibilidades da utilização, da reutilização do papel. O pessoal de agronomia trouxe as possibilidades de você utilizar, fazer reciclagem com o lixo orgânico. Então, fazer... Compostagem, no caso. Mini compostagem, né? Opções de compostagem, que a gente tem hoje alguns materiais que você pode comprar. Então, existe a possibilidade também de você utilizar os baldes ou alguns utensílios domésticos pra fazer essa composteira. E, assim, mostrar pra sociedade como a gente pode cuidar do nosso planeta. O pessoal de engenharia de produção também realizou orientações com relação à reciclagem de materiais eletrônicos, né? Nosso lixo eletrônico que também precisa. Bom, é uma experiência muito legal porque agrega um valor que, por maior que seja o esforço da equipe de professores, são vivências que, na prática, acabam reforçando aquele conteúdo que é compartilhado na sala de aula. Com certeza. Isso é extremamente importante. E mostra, né? Dá a oportunidade do fazer. Não só do aprender, mas do fazer, do aprender fazendo. Que eu acho que é a parte mais importante do nosso projeto. Com certeza. E o que é mais importante pra você entender que tá aí, você acompanhando a gente aqui no TV Unirb. É uma filosofia da Unirb oferecer o máximo de vivência prática para os seus alunos, independente dos cursos que eles estejam fazendo. Por exemplo, a gente já tem exemplo do pessoal do curso de medicina veterinária, que trabalha diretamente com animais na fazenda escola. Pessoal de agronomia tem a oportunidade de trabalhar também em outras áreas ali da fazenda escola. A gente tem o pessoal de engenharia de produção, que teve aqui no evento, mas também conhece as instalações da Evacosméticos e tem a possibilidade de participar. Galera é da educação física, com o Unirb Futebol Clube, enfim. São vários os campos de atuação. Além, é claro, não podemos esquecer do restaurante catedral, pra galera que faz nutrição, gastronomia, enfim. Toda uma estrutura pensada pra oferecer o máximo de vivência prática. E a gente não pode esquecer da Evacosméticos com o curso de farmácia também. Também, é. Que agrega também o pessoal, além de engenharia de produção, o curso de farmácia. Ou seja, você que tá querendo agregar valor à sua formação profissional, você sabe que quanto mais vivência prática, melhor. E a Unirb tá aí à disposição pra colocar você em uma de suas unidades espalhadas pelas principais cidades do Nordeste. Você vai ter contato com professores espetaculares iguais a ela, que tem a oportunidade de ajudar você a trilhar o caminho certo, pra que você tenha uma experiência profissional, uma vida profissional plena. E, claro, cercado de muita informação e bom preparo, que é a grande preocupação que a Unirb tem quando acolhe seus alunos. Que legal, hein? Todas essas experiências compartilhadas com estes pais, que vão ter a oportunidade de levar toda essa informação pra dentro de casa. E o melhor de tudo, esse conhecimento, ele tá à sua disposição, pra que você possa se formar em um dos vários cursos oferecidos pelo Centro Universitário Unirb, com suas filiais espalhadas nas principais cidades do Nordeste. Você pode ter acesso a toda essa gama de conhecimento através do nosso site, unirb.edu.br ou através das nossas redes sociais que estão parando aqui, aparecendo aqui no cantinho da tela. A gente vai a um rápido intervalo e na volta vamos falar um pouco mais sobre o curso de Educação Física e por que ele pode ser uma opção interessante pra você que quer associar bem-estar à informação e formação profissional. Fique ligado! Unirb Unirb, um universo de possibilidades. Conheça nossos cursos com aulas práticas. Direito, com prática no Núcleo de Prática Jurídica. Gastronomia e Nutrição, com prática no Restaurante Catedral. Medicina Veterinária, com prática na Fazenda Escola e Clínica de Saúde Animal. Odontologia, com prática na Clínica Unirb. Unirb Digital. Ensino presencial e digital. Unirb, um universo de possibilidades. Inscrições abertas. Eu sou a construção de um... Estamos de volta com o nosso TV Unirb. Eu quero reforçar com você o convite para você acessar nossas redes sociais. Lá, inclusive, tem o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Agora a gente sai daqui, da Casa Pia, e vamos para as instalações da Unirb e conhecer um pouco mais sobre o curso de Educação Física. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Tudo bom? Eu me chamo Ramon, Ramon Santos. Sou egresso do Centro Universitário Unirb. E hoje, integro como profissional de Educação Física, preparador físico do Unirb Futebol Clube. Para quem não sabe, eu egresso é porque eu fiz parte como estudante do Centro Universitário Unirb. Estudei, me formei aqui. E dentro desse processo, eu pude, dentro também do que a faculdade nos propicia, nos proporciona, estagiar. Então, durante o meu período de estudante, eu já fiz os estágios práticos no próprio clube. Então, isso acaba sendo uma vantagem, um passo na frente com relação às outras faculdades. Já que aquela pessoa que está na dúvida, que busca estudar Educação Física, e está na dúvida qual centro universitário, qual faculdade, qual universidade vai fazer, a Unirb seria o melhor pontapé inicial. Porque o aluno vai entrar e ele vai poder vivenciar na prática, dentro das atividades do clube. Ou seja, são práticas reais. Ele vai vivenciar os treinamentos, as competições, e isso ele vai sair na frente no mercado de trabalho. Aconteceu comigo e pode acontecer com vocês. A gente sabe que a carreira de atleta de futebol no Brasil é muito cruel. Nem todo mundo acaba se profissionalizando. A gente sabe que é um funil cruel, onde a cada 100, um vira profissional, dois viram profissionais. Mas vocês não precisam desistir do sonho de viver do futebol. E aí, o Unirb Futebol Clube, juntamente com o Centro Universitário Unirb, vocês podem viver do futebol sem ser atletas. Aqueles que não conseguirem se tornar profissionais, eles vão estar podendo se tornar, fazer outras funções dentro do futebol, como preparador físico, como analista de desempenho, como fisioterapeuta. E tudo isso o Centro Universitário Unirb pode te proporcionar. Então, a gente pode dar o exemplo de um atleta nosso do Sub-20, que é o Daniel. Ele é um atleta do Sub-20 e também já é estudante. Então, se amanhã ou depois ele não seguir na carreira de profissional, ele já está buscando a formação, certo? E vai poder também viver do futebol como futuro fisioterapeuta. Beleza? Então, agradeço a oportunidade e desejo boa sorte a vocês, para que vocês consigam conquistar o sonho de vocês. Mas, lembrando que, como é difícil, não se frustrem para quem não conseguir se tornar atleta e busquem também a parte acadêmica, a formação, para que vocês não desistam do sonho do futebol e possam também entrar no mercado de trabalho através da formação acadêmica. E é neste Jardim Maravilhoso da Casa Pia, onde nós vamos nos despedindo de você, reforçando que no próximo sábado, às 8 da manhã, aqui na Band Bahia e Sergipe, estaremos juntos para compartilharmos novas experiências através do nosso TV Unirb. Eu quero fazer um convite a você, se inscreva nas nossas redes sociais. Se você não acompanhou este programa por completo e está afim de revê-lo, é só acessar a nossa página no YouTube. Aproveita, se inscreve lá e ativa o sininho para receber todas as notificações. Portanto, gente, uma semana abençoada para todos nós, muito produtiva, próspera, e nos encontramos no próximo sábado, aqui na Band Bahia e Sergipe. Até lá! O NIRB Digital O NIRB, um universo de possibilidades Cursos com aulas práticas nos polos SEDE Educação Física Engenharia Civil Engenharia Agronômica Engenharia de Produção e Piloto de Avião O NIRB Ensino Presencial e Digital O NIRB, um universo de possibilidades Inscrições abertas O NIRB, um universo de possibilidades 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 O NIRB, um universo de possibilidades